olá hoje vou passar o ponto da revista essa revista tem 80 pontos ponto fantasia da revista número 27 esse ponto ele é múltiplo de seis mais um então aqui vou fazer o múltiplo de seis ok então aqui eu fiz múltiplo de 6 eu vou acrescentar mais um múltiplo de 6 mais um tá e vou fazer mais duas correntes para subir então aqui eu vou contar 123 na quarta correntinha eu faço aqui meu primeiro ponto alto vou fazer uma duas três eu vou pular um aqui no próximo e faço aqui um ponto baixo 123 correntinhas eu pulo um ano próximo e vou agora vou repetir um ponto alto no próximo um ponto alto no próximo um ponto alto um bloquinho de três tá faço três correntinhas popular um ano próximo e faço um ponto baixo as três correntinhas por um e faço meu bloquinho de três pontos altos um ponto alto pra cada ponto então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá olha só é ficando assim então pra terminar aqui eu fiz três correntinhas tá popular um pouco no próximo e faço aqui um ponto alto aqui no próximo um ponto alto ok olha só tá bom então agora eu faço uma correntinha vira o meu trabalho aqui mesmo vou fazer um ponto baixo aqui no próximo vou fazer um ponto baixo tá agora eu vou dar uma lançada aqui nessa correntinha aqui nessa correntinha onde eu deixei de fazer vou pegar aqui por trás pegar nessa correntinha tá e vou fazer um ponto alto ok faço uma correntinha agora eu vou fazer esta correntinha aqui tá bom então aqui por trás eu pego aqui o pontinho aqui tá na correntinha aqui tá na correntinha aqui assim ok uma leve puxada e faço aqui um ponto alto tá aqui tem três pontos então pra cada pontinho eu vou fazer um ponto baixo aqui um aqui no próximo um e aqui no próximo um ponto baixo tá então agora é só repetir então agora é só repetir uma laçada primeiramente eu vou vir aqui tá nessa correntinha faço aqui um ponto alto faço uma correntinha agora eu vou vir aqui nesse primeiro espaço e faço a mesma coisa pega um pontinho aqui assim tá puxa a laçadinha e faço aqui um ponto alto aqui no bloquinho de três aqui no primeiro eu faço um ponto baixo aqui no próximo dois aqui no próximo três ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira sempre pegando aqui por trás tá assim dessa forma uma correntinha e pego aqui ó outro aqui eu faço isso ó ok tá aí aqui eu coloco a minha agulha na correntinha puxa a laçada e faço aqui tá então é assim que eu vou seguir fazendo aqui ok então aqui pra terminar tá eu fiz aqui meu ponto x eu venho aqui nesse ponto alto faço um ponto baixo e aqui aqui nas correntinha tá aqui nas correntinhas tá aqui na terceira eu faço um ponto baixo tá faço uma correntinha e veram aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo um dois três correntinhas tá então aqui eu vou trabalhar aqui ó no ponto x então aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto aqui onde tem um dois três três correntinhas aqui onde tem os pontos baixos eu vou pular um um aqui no próximo e faço um ponto baixo um dois três então é a mesma coisa vou repetir aqui no ponto x aqui no primeiro ponto eu faço um ponto alto aqui no espaço onde tem a correntinha vou fazer um ponto alto e aqui no próximo passo um ponto alto faço três três correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo três correntinhas então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok chegando aqui no final fiz aqui né as três correntinhas eu venho aqui no primeiro ponto baixo tá e faço um ponto baixo tá então agora eu vou voltar a primeira carreira eu vou subir aqui 3 correntinhas viro meu trabalho tá aqui mesmo eu vou fazer um ponto alto ok então aqui onde tem os três pontos altos eu faço sempre o ponto baixo aqui ó um pra cada um pra cada ponto ok assim dessa forma onde tem esse espaço eu vou fazer o ponto x eu venho aqui 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 tem um ponto tá aquele ponto baixo que eu pulei então aqui vou fazer um ponto alto assim faço uma correntinha aqui no próximo ó eu pego assim tá aqui ó eu coloco a agulha assim tá bom aqui eu faço um ponto alto aqui eu faço um ponto alto dando sempre uma puxadinha onde tem um grupinho de três faço ponto baixo aqui um dois e três ok novamente mais uma vez aqui pego por trás coloca a agulha aqui né no buraco pega o pontinho e sai aqui tá aqui eu faço um ponto alto faço uma correntinha agora novamente ó eu não vou pegar assim tá vou pegar aqui por trás ó tá bom eu coloco a agulha aqui no buraco pega esse pontinho esse tá e vou ali sai aqui uma puxadinha tá não muito e faço aqui meu ponto alto aqui onde tem um grupinho de três eu faço um ponto baixo um ponto baixo para cada ponto então é assim que vou seguir fazendo esta carreira e as demais ok então aqui no final para terminar vou aqui ó diretamente né onde tem aqui os três pontos baixos e aqui tem um ponto baixo eu vou aqui e faço aqui dois pontos altos tá e essa próxima carreira vai ser a primeira eu me equivoquei né e falei que era essa daqui né mas não é essa daqui que eu vou fazer agora faço três correntinhas viro aqui no próximo eu faço três correntinhas aqui tem três pontos baixos então aqui no meio por um como aqui no próximo tá três correntinhas aqui no ponto x eu faço meus três pontos altos um aqui no espaço faço outro e aqui no pontinho alto faço outro ok e aqui pra terminar eu faço as três correntinhas tá então aqui nesse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui onde tem as três correntinhas eu faço outro ponto alto ok agora sim vocês podem prosseguir fazendo esta carreira e as demais se você gostou deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí